Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é rosca de colher. É a rosca de polvilho, feito assim, encolheradas na forma. Olha gente, como que sai do forno essa rosca, sai assim ó. Parece um pão de queijo, super delicioso. Então agora eu vou passar a receita pra vocês. Pra fazer essa receita, eu uso 4 xícaras de polvilho azedo. Eu tenho aqui neste prato 2 xícaras e aqui eu tenho 2 xícaras. Vou deixar separado aqui dali. Agora eu vou pegar uma vasilha, uma panela, porque precisa ir ao fogo. Eu vou colocar aqui meia xícara de azeite. Azeite eu falei gente, mas é óleo de soja, olha que eu tô usando. Aqui eu tenho 1 xícara e meia de água. Eu vou usar metade dessa água aqui, nessa panela, junto com o óleo. Mais ou menos a metade. E 1 colher de chá de sal. Agora eu vou levar ao fogo e vou deixar ferver. Agora que ferveu, a gente larga essa água fervendo em cima do polvilho, pra escaldar o polvilho. E aí Eu gosto de fazer essa receita, gente. Gente, que a gente não precisa colocar a mão ali na massa. Só assim com colher tá bom. Fica assim mesmo, bem grudentinho. Agora pra esfriar um pouco essa massa, eu vou colocar aqui a água fria. E aí Agora eu coloco aqui dois ovos. Agora que está bem misturado, eu vou colocar o restante do polvilho. Vou colocando aos poucos e vou mexendo. Essa massa tem que ficar assim. Não é uma massa muito mole e nem uma massa muito dura. Ela fica nesta consistência, assim. Se ficar muito duro, a gente coloca um pouquinho mais de água, mas ela tem que ficar assim. Eu aqui precisei colocar mais um pouquinho. Eu acho que uma meia xícara a mais daquela quantidade que eu coloquei. Agora a gente só pega assim as colheradas e vai colocando numa forma. Eu untei uma forma com óleo. O forno está bem quente, em 300 graus. Já está ali pré-aquecido. E a gente coloca assim as colheradas e leva ao forno. Vai ficar uns 25 minutos, 30 minutos. E vai estar pronto. Olha, gente. Tirei do forno agora. Olha como que ficam. Super delicioso, gente. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Delícia, gente. Muito gostosa mesmo. Muito gostosa mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí